Fala galera, tudo bem? Léo Souza falando aqui com vocês. Quando se fala em marca de gabinete gamer, sem dúvida, a Redragon é uma das primeiras que eu penso na hora de comprar. E olha, hoje nós vamos conhecer aqui um pouquinho mais sobre este gabinete aqui, que é o Redragon Reflect. Esse gabinete aqui, lá da Ponte, tá? Tem disponível lá no e-commerce deles, não se esqueça. Acesse aí, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem esse gabinete lá. Bom, esse aqui é um gabinete Midtower, é um gabinete com lateral de vidro, frente de vidro também. É um gabinete muito completinho e eu vou mostrar pra vocês aqui todos os detalhes. Eu acho que você vai gostar bastante desse monstrinho aqui, que vai deixar o seu computador com a casinha nova, beleza? Então, vou puxar aqui, vamos fazer aqui um breve unboxezinho dele aqui. Vem aqui com as proteções que ele vem na caixa, né? Eu vou puxar ele aqui do plástico pra gente ter uma ideia também de como que esse gabinete é na prática. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, pessoal, eu gosto, particularmente, eu gosto muito de gabinete branco, tá? Então, nós temos ele na versão branca e também na versão preta. O que eu acho legal dos gabinetes brancos de hoje em dia, geralmente, praticamente todos, quase todas as marcas, tomei um choque estático aqui, quase todas as marcas estão fazendo gabinetes com pintura bem mais, digamos assim, mais fixa. Que eu lembro que antigamente a gente comprava gabinete branco, você maltriscava no gabinete, ele arranhava, aí já ficava com a cor estranha, assim, arranhada. Então, esses gabinetes mais novos aqui, ele já tem uma pintura mais fixa, né? Então, ele é muito resistente a arranhão. Esse daqui tem uma texturazinha aqui, mas tem outros modelos também que tem uma pintura esmaltada. Igual pintura de geladeira, né? Fica muito bonito também. Então, eu já tive outro gabinete da Redragon, que era o Redragon Grapple. Vou colocar aí na tela pra você ver. Ele é muito bonito, já montei um computador nele. E agora eu tô com esse aqui, que é o Redragon Reflect. Bom, vamos lá. O que eu tenho que citar aqui do gabinete? Na parte de cima, ele é todo retangular, né? Não tem saliências pra cima. E ele tem aqui o botão de ligar, que eu vou colocar aí em detalhe. Tem o botão de reset. E tem o botão de alternâncias pra o LED. Então, quando você coloca os LEDs aqui, você tem o botão de alternância pra você ir mudando conforme você queira. Beleza? Nós temos aqui três conexões USB, sendo uma USB 3.0 e duas conexões USB 2.0. Então, você tá bem servido de USB aqui na parte de cima. Aí aqui também tem uma entrada pra fone de ouvido e também uma entrada pra microfone. Então, você também está bem servido nesse ponto aqui, de conexões aqui de cima. Nós temos uma grade de respiração aqui em cima, juntamente com a telinha de filtragem, tá? Então, é bem fácil de fazer o encaixe dos coolers aqui na parte de cima. Quem vai usar com o water cooler também, tem um espaço enorme aqui em cima pra você fazer a acoplagem do water cooler, tá? Bom, na parte de cá, na lateral dele aqui, nós temos a tampa toda inteira com uma área de respiração também pros coolers. Se você vai colocar cooler aqui na parte de dentro, ó, nessa parte daqui de dentro, quando você coloca cooler, tem como colocar eles pra ser um cooler de push and pull, né? Que ele vai pegar o ar quente lá de dentro e jogar pra fora. Então, tem essa funcionalidade. A maioria dos gabinetes que tem essa parte aqui, que você coloca cooler aqui, eles esquecem de colocar essa parte aqui de trás perfurada justamente pra jogar o ar pra fora. Isso aqui foi, ó, muito bem sacado. Gostei disso. Na parte da frente, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Nós temos só essa parte toda de vidro aqui, que é pra você ver melhor as peças, os componentes lá dentro, com o logo da Redragon aqui embaixo e o nome Redragon aqui em cima. Bom, na parte da lateral, nós temos a lateral toda em vidro temperado, tá? Isso aqui é tudo vidro, gente. Então, todo transparentinho aqui pra você ver o seu computador todo montadinho funcionando aqui dentro. Então, você vai ver todas as peças do computador, como fica bonito aqui. E eu vou montar um computador inteiro nesse gabinete aqui. Então, vou colocar todas as peças aqui, vou mostrar o passo a passo. E no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que ficou esse computador. Vocês vão ver que lindo que esse computador vai ficar aqui dentro, beleza? Bom, nós temos aqui a lateral. Na parte de baixo, nós temos aonde coloca a fonte, tá? A fonte aqui fica bem escondidinha. Então, tem alguns gabinetes que a fonte fica à mostra. Tem gente que não gosta de fonte à mostra. Eu já não tenho um problema quanto a isso. Mas, eu acho mais bonito realmente uma fonte escondidinha. Fica ali, sabe? Guardadinha ali no lugarzinho dela, sem atrapalhar ninguém. E sem atrapalhar também o visual do nosso setup. Eu vou pôr essa lateral de vidro aqui pra não quebrar. Com todo cuidado, tá? E aqui, ó. Vocês podem ver que aqui é o local onde fica a fonte. E HDs grandes, né? HD de armazenamento. Você coloca eles todos aqui também. Tem a parte aqui onde você pode passar os cabos dos HDs, tá? Outra coisa aqui também. Vamos lá pra parte de trás. Olha aqui. Aqui nós temos uma grade pra acoplar o cooler, tá? Então, se você quiser colocar um cooler aqui de saída também, né? Puxo shampoo aqui. Você pode colocar. Aqui nós temos a parte onde vai o espelho da placa-mãe. E aqui nós temos as conexões. Caso você queira colocar placa de vídeo em pé. Isso aqui eu acho interessante. Porque são poucos gabinetes que vem já pensando nisso aqui, ó. Se você quiser colocar a placa de vídeo em pé, ele já tem esse suporte pra cá. E fica, ó. Supimpa. E aqui nós temos as conexões pra as portinhas de saída aqui pra as placas que você queira colocar deitadinha normalmente, como é padrão, tá? Aqui alguns cabinhos que já vêm nele. Mas é isso. Esse é o gabinete Reflect da Redragon. Gabinete muito bonito. Tem um ótimo custo-benefício. Esse gabinete aqui tá na faixa mais ou menos ali de R$380, R$450, mais ou menos, variando entre isso aí. É um preço que eu acho justo pra esse gabinete aqui, pelo nível de acabamento e pelas conexões que ele tem. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo um link, caso você queira comprar, do site da Point Info Shop. Lá eles enviam pra qualquer lugar do Brasil. Se você quiser comprar o gabinete e receber aí no conforto do seu lar, e ainda dividir no cartão de crédito, pagar no boleto, pagar via Pix, lá tem todas essas opções e você compra e recebe aí no conforto do seu lar, tá bom? Então, acesse aí embaixo o site da Point Info Shop. Espero que vocês tenham gostado do gabinete e acompanhe aqui comigo agora a montagem, pra vocês vejam como fica muito bonito um computador montado aqui. Tchau! 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 Tchau!